Música Bem amigos, estamos de volta no programa Direito e Estadania e como eu já havia anunciado, vocês vão ficar com mais entrevistas realizadas durante a solenidade de posse da OAB de Santos. E no último bloco, uma surpresa especial. Portanto, fiquem com as imagens e entrevistas da OAB de Santos, mas fiquem com a gente até o final do programa. Eu prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da Ordem dos Advogados do Brasil, exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Bem amigos, Direito e Estadania, hoje é um programa diferente em Santos, mas na solenidade de posse da diretoria da OAB de Santos, presidente Rodrigo Julião e demais diretores, recebendo ele que é um colega advogado, talvez seja toda a forma do telespectador entender de como o Rodrigo Julião chegou onde chegou. Porque para ser um bom profissional, para ser um dirigente, tem que ter berço. Bem-vindo ao Direito e Estadania, doutor Ivanói. Boa noite, muito obrigado pelas palavras elogiosas a meu filho. O Rodrigo é um menino que começou trabalhando comigo desde o primeiro ano da faculdade. Então, realmente, ele teve uma participação muito boa no escritório durante todos os cinco anos de faculdade e de lá para cá vem deslanchando, tornou-se professor universitário, já fez mestrado, está fazendo doutorado. Então, só enche a família de alegria. Eu vi que o senhor tem outros filhos também, senão você sabe como é que é. Eu sou pai também e fico melindrado. Eu acho que isso que o senhor passa para um filho é o que o senhor tenta passar para todos, não é, doutor Ivanói? Não tem dúvida. Eu tenho mais três filhos, duas filhas, um advogado, outro menino advogado também, certo? Só uma que não quis seguir a profissão. E já estou com o neto no primeiro ano da faculdade. Que bom, né? Doutor Ivanói tem uma referência, só conhecer o doutor Ivanói de nome, né? A gente tem que ser transparente com o programa, mas as referências dele antecedem o meu conhecimento, que é Lauro Soto, o meu produtor Luiz Antônio Pires. Quer dizer, a forma com que o doutor Ivanói desenvolve o seu trabalho profissional, não precisa conhecê-lo de forma física, mas conhece-lo pelo nome que vem na frente. E acho que o nome de um ser humano é tudo que a gente leva dessa vida, né, doutor Ivanói? Não se leva dinheiro, não se leva bens materiais. E o seu filho parece que aprendeu isso. Ele tem um condão de querer ajudar, de querer participar, de ser verdadeiramente vocacionado para a advocacia, e agora com essa nova empreitada de presidente da UAB de Santos, né? Não tem dúvida. A nossa passagem, como você citou por aqui, é muito curta e não se leva a nada dessa vida. E sim aquilo que nós aprendemos e podemos passar aos nossos semelhantes. E isso eu sempre procurei passar para os filhos, estou passando agora para os netos, e graças a Deus eles estão seguindo à risca os conselhos. Bom, doutor Ivanói, hoje é um evento festivo, mas você já está convidado para estar no Estúdio de Direito de Sardania. Faz tempo que eu ouvi o seu nome, sempre bem. E ninguém fala bem de uma pessoa uma vez, duas vezes. Faram várias, você tem que acreditar. Parabéns, é uma honra. Sem demagogia, que eu acho que é a referência que eu já lhe dei. Não sei se eu sou um grande advogado, mas os meus amigos que eu citei são grandes advogados. Não, eu é que agradeço a sua gentileza e estou à sua disposição. E parabéns pelo seu programa. E vejo desde logo algumas semelhanças entre o presidente que deixa o cargo e o presidente que inicia. A começar pelo nome, Rodrigo Lira e o Rodrigo Julião. Mas muito mais que isso, muito mais importante que isso, vejo o exemplo dos dois presidentes de dedicação à advocacia. Estamos na subseção de Santos, eleição da nova diretoria, recebendo uma mulher, ela que já foi presidente da Associação dos Advogados Santos. Lembro daqueles happy hours de sexta-feira. Ela fez questão de frisar, mas com bastante humildade. Primeira mulher. E não é uma coisa que você deve achar assim, ah, excepcional. Deveria ser uma constante. Até no Conselho Federal. Parabéns, Maria Lúcia, pela sua eleição. E digamos que hoje o brilhantismo, a elegância da mulher está chegando, inclusive na UAB de Santos, em maior número. Parabéns. Obrigada. Obrigada pela sua presença. Realmente, é uma honra poder estar aqui representando a classe e vendo os interesses da classe. Nós temos um grupo, Walter, muito bom, muito unido, uma diretoria coesa e que juntos pretendemos fazer as nossas ideias, as nossas propostas de campanha, todas as grandes realizações. Luciana, aquela sua questão lá da associação, que tinha aqueles happy hours, aquela questão, acho que é importante, o Santos é muito grande, mas você vê, eu não conhecia pessoalmente o pai do Julião e era amigo do Julião. A Maria Lúcia eu conhecia de nome, de vista, mas não tinha chance. Quer dizer, esses eventos sociais, além daqueles que é de comissões, além daqueles de trabalho, são importantes para descontrair. E o advogado também consegue fazer novos contatos, novas amizades. E eu sei que você tem esse diferencial, né? É verdade, é verdade. A gente tem uma característica de unir a classe, de procurar estar junto, de fazer algumas festas, porque eu acho que algumas confraternizações são muito importantes, né? Que a gente divide experiências num momento descontraído e tem a oportunidade de conhecer o outro lado dos colegas, porque a gente conhece no trabalho, sempre com respeito. A gente sempre fala aqui nas entregas da carteira da ordem que o colega não é inimigo, né? É o ex-adverso, naquele momento, está advogando os interesses contrários aos do nosso cliente. Mas nem por isso. Então, por isso eu acho tão importante a classe ter eventos que possam se conhecer e o colega, às vezes, tirar aquela impressão que tem do outro, né, Walter? É verdade. Eu já fiz novas realizações de novas amizades em eventos. Parabéns, Lúcia. Eu sei que você já está com o compromisso de agendado, que é o jantar de confraternização. Já fica convidado para estar no programa, porque, às vezes, a gente convida as mulheres e elas não vão. E vocês, sempre elegantes, fazem parte. É importante para o direito da daninha. Obrigada, Walter. Obrigada pela sua presença, pelo seu apoio. E você está emprestando muito prestígio aqui para o nosso evento, para a nossa posse. Muito obrigada. Um orgulho estar aqui nesse dia de hoje. É uma emoção muito grande nesse dia de hoje. Principalmente pela subseção de Santos. O que a subseção de Santos representa não só para a cidade. É a segunda subseção do Estado. É referência aqui não apenas para São Paulo, mas também para o Brasil. Inúmeros desembargadores saíram dessa cidade. excelentes advogados, militam nessa cidade. Santos sempre foi referência não apenas para a cidade de Santos, mas também para São Paulo e para o Brasil. Um momento esse que muito me honra e me sinto aqui muito feliz nesse momento. E agradeço, é claro, a presença de todos. Bem, amigos, estamos aqui na Solenidade de Posse Festiva. Solene, da OAB de Santos, triângulo de 2003 e 2016. Recebendo ele, fala de improviso, talvez pela vocação de ser advogado, pela questão de ter escolhido também a carreira de professor universitário. O pai deu uma entrevista que ele não sabe ainda, mas vai ficar sabendo que vai pro ar. O pai falou que realmente já começou desde cedo a trabalhar no escritório, já no primeiro ano de faculdade. 18 anos já na escritório. Desde o primeiro ano. Então, você veja a questão. O pai não deu moleza não. O doutor Ivanói falou, vai para trabalhar. Quer ser advogado? Já começa a carregar processo, vem petição. Parabéns em primeiro lugar, Rodrigo. Muito obrigado, Valtinho. Obrigado a todos. Um dia muito especial para mim e também para toda a diretoria. Muito feliz. Obrigado pela presença de vocês nesse programa que é referência aqui na região. Julião, você veja bem. Santos é tão importante, não desmerecendo as outras subseções, mas é como você falou, uma subseção rica, uma subseção que tem várias comissões, prédios próprios, mas está tentando ajudar as outras subseções do Estado, em especial aqui do eleitoral, porque a gente sabe que sem a União não se faz a força. E você vê o Preciso de Santos com as autoridades presentes, prefeito municipal, representantes do Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, da UAB São Paulo, da CAASP, nosso presidente Cantom, que o programa tem a parceria. Então, você veja bem, Rodrigo. É uma importância, mas também uma responsabilidade. E você ainda mais que agora está querendo fazer com que as subseções sejam referência em todo o Estado, como? Se unindo. Sim, sem dúvida. Como foi falado agora há pouco no nosso discurso, o problema de Santos não é o problema apenas de Santos, é o problema de Guarujá, de Itaí, de São Vicente. O advogado militante em Santos, ele milita também nas comarcas próximas aqui da região. Então, a nossa ideia é integralizar, fazer essa integralização política aqui das subseções. Santos, a Baixada está precisando de representantes junto ao Conselho Federal, de representantes junto à diretoria executiva em São Paulo. Então, a nossa proposta ocorre a união de forças em prol da advocacia santista para sermos referências não apenas em Santos, mas no Estado e no Brasil. Olha, eu gravei todo o seu discurso, Julião. O programa vai me presentear com esse mimo, com esse agrado, porque as palavras, às vezes, ficam nos ouvidos, ficam na mente das pessoas. Mas eu vejo Luiz Antônio Ferreguilha do Gonçalves, meu professor, Paranilfo. E o discurso dele eu tenho gravado até hoje, naquelas fitas VHS. E até hoje eu me emociono. E quando eu ouvi você falando de improviso, falando da tua ideia, do teu idealismo, eu vejo esses grandes mestres, que com certeza você também teve, alguns professores aí que estavam presentes, e a gente vê que isso é fruto do aprendizado. E você valoriza muito isso. Talvez pela tua forma de aprendizado, é que você age dessa forma, assim, fácil. Trabalha muito, mas o trabalho não lhe pesa. Porque você sabe, efetivamente, usar da tua inteligência para fazer aquilo que você gosta. Advogar e agora gerenciar uma obsessão tão grande como a OAB de Santos. Sem dúvida, Tio. Eu amo o que eu faço, eu amo a advocacia. Eu acho que a classe é uma classe diferenciada das demais, porque é uma classe que teve uma participação importantíssima na história do Brasil, na história da nossa Constituição Cidadã, no nosso procedimento de democracia aqui, junto também ao Brasil. Então, eu particularmente amo o que eu faço, tenho orgulho de ser advogado, vivo para a advocacia, e um orgulho maior, então, nesse momento, de poder integrar aqui como presidente, uma obsessão tão importante como o Santos. E, é claro, tive a sorte de ter uma diretoria como essa maravilhosa, minha vice-presidente, doutora Maria Lucia Roubalo, minha secretária, doutora Tânia, secretário adjunto, Sérgio Marques, nosso tesoureiro, Fábio. Um abraço a todos, um beijo de coração. Teremos muito trabalho nessa gestão, mas tenho certeza que com os nossos ideais, o nosso esforço, a advocacia santista vai ver resultados em breve, num futuro bem próximo, e esse é o nosso sonho agora, nesse momento. Música 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 Música